Você já se perguntou qual é o sentido da vida? O que nos faz felizes? Como lidar com a morte? Essas são algumas das questões que o psicanalista e escritor contar do Caligaris aborda em seu livro Póstomo o Sentido da Vida. Nesta obra, ele reúne três textos breves e potentes sobre a obrigação da felicidade, o morrer bem e o sentido da vida. Com uma linguagem única, Caligaris transita entre memórias de infância, experiências clínicas e observações sobre arte, história e a Bíblia para abordar temas tão particulares quanto universais. Para Caligaris, o sentido da vida não está na transcendência, no eterno, no além, mas na própria vida concreta, na que vivemos e da qual faz parte também morrer. Ele nos convida a nos atentarmos, nos arriscarmos e nos aventurarmos verdadeiramente pela vida, sem nos esquivarmos do momento presente. O Sentido da Vida é um livro para aqueles que querem refletir sobre a existência humana e sobre o que nos faz humanos. E você, o que achou desse livro? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de curtir e se seguir nosso perfil para receber mais dicas de livros incríveis como esse. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!